Boletim da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC na UFPR. O Brasil tem que reverter o estado atual da Amazônia, onde nós temos desmatamento, invasão ilegais de terras públicas, invasões de garimpos em áreas indígenas. Nós temos que reverter esse quadro e transformar a região amazônica numa região onde a floresta em pé consiga valer mais do que esses ilícitos e ilegais que estão predominando hoje como atividades na região amazônica. Para isso, a ciência tem que trabalhar desenvolvendo estudos socioeconômicos associados com as mudanças climáticas e associada com a vocação de bioeconomia da região amazônica para estruturar uma nova economia da floresta em pé na Amazônia. Vários debates na Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em Curitiba vão lidar com esse tema que é estratégico para o Brasil cumprir os seus compromissos internacionais de reduzir a zero o desmatamento da Amazônia até 2030. Aqui é Paulo Artacho, vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e também pesquisador da Universidade de São Paulo. Acesse www.sbpc.ufpr.br e saiba mais sobre o maior evento científico da América Latina.